O que é isso? Gol do Santo André Entele! Bela jogada de novo ali dentro da área e chegou para marcar o Ronaldinho! Ronaldinho só empurrou para o fundo da rede, faltando 3 e 8. Jogada espetacular. 18 segundos para o final e vai trocando o passo ali o Guilherme. O Santo André Entele vai garantir a primeira vitória na LNF 2022. Gol está vazio, a bola vai entrando! Gol do Santo André! Para finalizar o jogo, Gleidson, camisa 5. O goleiro Linha apareceu, só que uma falha é fatal. O Gleidson finalizou da sua própria quadra para fazer o terceiro gol, para definir o jogo, Fabinho, 3 a 0, Santo André. É o risco que corre.